E aí Ué, Estelio, e esse nome aí, cara? Que que é isso aí? Olô, Cominho, o que que tem em meu nome, cara? Ah, tá escrito teu pai aí, homem. Por que tá escrito teu pai aí em teu nome? Ah, mano, eu acho que é pra Bob ver perguntar, viu? Ué, mas vai aonde? Ué, Estelion! Oi? Eu tô vendo, cara, que lá no fundo, lá no fundão lá, rapaz, tá tudo branco, homem. Já terminamos o campo? Cara, tá parecendo um mar de neve, né? Você tá maluco, cara? Galera, pra rapazada que tá perdido aí, pra quem não conferiu o episódio anterior, dá uma olhada aí na playlist, galera. A gente finalizou todo o procuramento daquele campo lá em live, né, Estelion? A rapazada tá perdendo as lives, hein, cara? Oi, isso é verdade, foi bastante top, mano. Colo lá na roxinha com nós pra gente trocar uma ideia. E Renan, eu acho que eu vou de novo, viu? Vai aonde, cara? Cara, eu vou, hein, cara. Eu acho que eu vou. Se você não me segurar, eu vou, hein? Ah, então pode ir, eu vou, tá, que eu não vou segurar ninguém, não, viu? Ô, louco, cara, que... Ah, desse jeito não tem jeito, cara. Pode ir, cara, pode ir, cara. Falando bem sério, por enquanto a gente vai, vai deixando um likeão pra nós, tá, galera? Vai se inscrever no canal aí, que tem umas ideias novas que eu não sei se vocês vão curtir, mano. Será que você vai curtir? Ah, depende do qual seja, né, cara? Porque ultimamente, galera, eles estão tendo cada ideia aí que eu não vou nem comentar sobre, né? É umas ideias boas, pô. Essas scanners que apareciam na fazenda, olha as coisas que a gente fez, entendeu? Ah, eu acho que... Como é que eu tô pegando a visão, viu? O quê? Não entendi, mas não compreendi. Ah, você entendeu, mas não compreendeu? Rapaziada, vocês estão ligados que agora a gente vai precisar fazer o plantio desses campos, que eu tô a fim de testar coisa nova, tá ligado? Porque o homem tá enjoado, enjoou das coisas que já tem, então vamos pra loja, né? Vamos embora. Mas vamos embora então, homem. Mas você quer testar o quê hoje, cara? Plantadeiras novas? O que que você tá em mente aí? Como a gente vai plantar? Eu não quero testar uma calcariadeira, né, homem? Ah, mas também cheira uma bola, não, rapaz? Vamos plantar a lance? Vamos plantar a lance? Vamos, vamos pegar aquela... Como é que é o nome daquela plantadeira que planta arroz? É, plantar a lance. Então, vamos plantar a lance, rapaz. Desse jeito não tem jeito, amigo. Rapaziada, saiu umas plantadeiras novas aí ultimamente, que eu tava louquinho pra testar ela, mas eu sempre esquecia, mano. Então hoje eu lembrei, vamos testar, vamos ver se vai ser bacana. E eu acho que vai ser muito top, velho. Eu não queria falar nada não, cara, mas minha traseira tá piscando aqui. Não pare de piscar, acho que é o meu freio, viu? Beleza, tá piscando aí? Tá, cara, tá piscando tudo ali, ó. Traseira piscando, você sabe o que significa isso, né? Não, não, né? Porque tá interditado, entendeu? Ó... Tem não, hein? É sinal de irir, que tá interditado, mano. Não passa nada. Tem não. Não passa nada, não. Vem que eu fiz e dei pro meu lado, não, hein. Não tô falando nada, cara. Não falei nada demais, entendeu? Rapaziada, isso que a gente vai pegar hoje, a gente já testou lá no Farm Simulator 19, né? 19? 19, ele veio por 22, né? Eu acho que é uma das plantadeiras mais top que tem Ah, mentira Eu acho que é as mais top que tem Ela vive no céu? No céu? É, ó, minha estrela Não É a plantadeira do momento Ah, entendi Entendi, rapaz Inclusive nesse momento A gente tá precisando de uma, viu Eita, mas Depois dessa não tem como não saber, né É então, se a rapaziada não entendeu É porque é complicado, né, galera Deixa eu ver se a loja tá aqui mesmo É isso, rapaziada, vamos comprar então As Momentum 40, mano, vai vendo A plantadeira é bonita, cara Formosa, eu gostava muito dela, viu Nesse exato momento agora A gente vai pegar o Momentum, entendeu Isso Você vai pegar duas aí ou eu preciso configurar A minha aqui Ah, eu não sei o jeito Que você vai querer, né, eu acho que você tem que escolher Tá na categoria do Leonardo, né, do LR Mod A minha Meu trator, ele é verde Vou pegar a da massa aí Que era um preto, né Cara, isso aqui Compra O meu é da case, mano E agora? Qual que combina mais? E agora, Staley? Cara, esse plantadeiro Eu acho que não tem erro, mano Mas vamos arrendar E agora, Staley? Claro, o preto Ele combina com qualquer coisa, né, cara? Agora aquele begezinho lá Ele não combina muito fácil com as coisas, não Ah, vamos pegar uma da massa aí também, galera É pra arrendar, né? É, apesar que a massa Ela é preta e vermelha, né, mano? Então combina com o case Ó, deu uma travadinha Porque ele pegou a máquina, galera Ó, o Staley A gente tem que ver também, cara Se ela é fertilizante líquido Ou sólido, tá ligado? Aham Vamos ver daqui a pouco Vamos engatá-la aqui Mas vamos levar cheia, né, galera? A gente tá aqui na A loja Então por que não levar cheia, né? É, tem que pôr a semente Eu acho que semente A gente não tem lá também, né? Cara, bonita com certeza Ela é, mano Pensa na plantadeira top, velho Poxa, tá dando umas travadinhas horríveis Aqui no meu jogo agora, mano Tá, deixa eu ver aqui Tem coisas alugadas LR mod Deixa eu ver Eu acho que ela Cara, tem até pra pôr herbicida na plantadeira Que tipo? Como assim? É fertilizante líquido, tá? É líquido É líquido Oxe, verdade, galera Olha lá Tem o desenho da herbicida aqui, ó Chegar naquela semente ali, galera Já vou colocar ela ali Só pra gente não perder E não ficar atrapalhando Tá, então vou sair daqui, né? Porque vai fazer a compra da semente aí Ligar o alerta Tá, não tinha nada de semente ali Mas eu tirei só pra ela não atrapalhar mesmo Enfim Nossa, mas essa daqui é bruta, hein? Essa é bruta Tá com o grande Vamos comprar oito, né? Será que vai dar? Tem que encher de semente E depois eu fertilizante Ah, vamos descobrir Acho que dá Fertilizante a gente tem lá na sede, mano Dá pra encher lá, tá ligado? Líquido? É, tem líquido lá, mano Acho que é só herbicida que a gente tem lá, hein? Não, eu acho que tem fertilizante também, né? Tá com dois coisas lá, mano O que que a gente usou fertilizante? Ah, eu acho que a minha plantadeira era líquido, né? Era, era É que a gente utilizou no pulverizador também, eu acho Você não tá enganado, mano? Poxa, a gente fertilizou? Estranho Eu acho que sim, mano Tá, a gente enche ela Pera, de qualquer jeito eu vou comprar um Pra não ter dúvida mesmo, viu? Como é que abre a tampa dela aqui, ó? Ah, não precisa abrir a tampa não É só chegar a encher Tá enchendo a herbicida O fertilizante Fertilizante? Poxa, pegou o mesmo tanque, o teu Ué? Pera o teu pegar o de lá Mano, não tá pegando a semente Mas tá pegando o fertilizante Então, tipo, pega o fertilizante Depois você vai pra frente Dá uma resinha Só pra parar de bugar, tá ligado? Aham O farmer faz isso Tá, peguei o fertilizante Tá cheio aqui, galera Vamos dar uma resinha agora Pra gente pegar a semente agora, cara Cara, eu vou ter que comprar mais um, velho Ah, Estranho Não tá pegando o trinque não, homem Eu vou socar a plantadeira ali também Talvez é o lado, né? Porque o meu que deu certo do lado de cá Será que tá o lado do fertilizante da semente, mano? É, possivelmente a in-game tá mais pra esquerda ali, ó Ah, vou sair daqui, tu encosta aí e vê se consegue Tá, beleza Deixa eu só encostar lá, então É, galera Bonitona, viu, mano? Tapizeira Vamos ver, vamos ver, vamos ver Como eu sempre falo pra vocês, né? É, Estranho É isso aí mesmo, cara O lado Ó Lado esquerdo é semente Lado direito é fertilizante 30% Tem como comprar mais semente aí, mano? Momentum 40, tem, tem Deixa eu pegar aqui Tá faltando muito, muito? Deu 63% aqui 63? É Acho que uns 4 Pra 4 aí tu vê se dá 4 eu acho que dá, mano Esse pau vai até sobrar É, eu acho que vai sobrar Bonitona Não sei se o Leal tá fazendo mais mods, né, rapaziada Mas o Leal é amigo das antigas aí, mano Topzera Faz uns mods top Mantinha, Stel Quer ir pra fazenda? Vambora Vamos lá Nossa, o tamanho disso aqui, cara Que maluco São tops, né? Ela tem a cenareira ali atrás também De freio, de seta, galera Sim, inclusive Tá andando ali, ó Com a traseira piscando a linha amarela ali, ó Beleza Tem que andar, né, galera? Tem que andar sinalizando, Stel Como é que você vai andar na rodovia Com um trem desse tamanho Que se sinalizar? É assim só, né? Olha aqui pra você ver Ah, mas Dentro da lei, né, cara? Nós é aquele cara dentro da lei, entendeu? Aqui nós é raiz É bruto, rapaz Aí, ó Agora nós saquei dessa linha Ok, eles vão pesando um pouco Pra subir Mas subiu de boa A gente já devolveu Aqueles outros atores grandes Devolveu? Devolvemos, devolvemos Devolveu, né? Devolveu Nasce são conjunto agora, hein? Imaginou? Essa plantadeira também combina bastante com esse trator aqui, mano Com esses tratores que a gente tá Sim Tem que ver se vai dar conta de puxar, né? Aqueles trator lá, eles eram exagerados, mano Tipo, ele é plantadeira pra, sei lá, uma DB120 da vida Vamos ver, galera Deixa nos comentários aí O que vocês acham, mano? Será que o... Que eles vão dar conta de puxar, mano? É Quem assistiu esse vídeo até aqui Coloca a hashtag Ou não precisa nem colocar a hashtag, galera Só comenta Momentum aí, ó Pra nós saber que vocês assistiu o vídeo até aqui É isso daí, galera Deixa o comentário e o like aí pra nós Aquele modelo, né? Quem não souber escrever o nome Vai estar escrito no título aí o nome da plantadeira, galera Que é Momentum É o momento de hoje Um grande dia Que eu lhe apresento Lhe apresento Lepistola E aí, rapaziada Vocês pegaram aquela hora que eu falei A plantadeira do Momentum? Acho que pegaram, né? Não tem como, né, mano? Não, eu achava que ela era aquela uma Que vivia nas estrelas, entendeu? Ah, aquela Mas já usou demais, cara Não, aquela Aquela já usou muito Mas ela tá aqui, não tá? Pro 22 Ah, tá, acho que até tá Tá, tá ativado Ó E vou fazer o GPS Pra deixar pronto Pra gente poder trabalhar Tá, beleza, então Já arruma aí Que eu vou já Desdobrar a minha aqui também, cara Vamos ver o tamanho dessa bicha aqui, rapaz Como é que é Olha, o estrel tá abrindo a dele Tá abrindo a minha aqui agora também Cara, é bonita, viu? Ixi, será que vai dar uma lá da outra? Quase, hein? Olha, quase Quase foi os cálculos certinhos, tá? O GPS aqui é 180 Vamos ver se a largura automática vai dar 18 metros Vou colocar pra mostrar as linhas, né? Olha que coisa linda, Stile Ó Pega, 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 galera Pega Quasezão, jundirzão Duas momentos Ó, eu vou falar pra você aí, cara Essa fazenda aqui tá ficando caladinha, mais qualificada E eu tô, mano Ficando com água na boca de experimentar isso aqui logo, Stile Mas... Ficando com água na boca aí, ó Tô Mas a galera também vai ficar Sabe por que, Stile? Tá Porque eles vão ter que conferir o próximo episódio Pra ver como é que vai ser o plantio disso aqui, cara Ô, topzeiro também Tô ansioso, tá, galera? Não é só vocês não Também tão ansioso pra ver Ó os conjuntos, galera Notas aí pro nosso conjunto aí Como é que ficou aí Pro jundirzão Pro case aí Tamo junto Deixa o likeão Aquele comentário Que é muito importante Não se esqueça, galera Seguem a gente na roxinha Porque esse serviço Do cocaramento aqui, galera Foi todo feito lá E a rapaziada Conferiu ao vivo E com a gente Conversando Trocando ideias Se divertindo muito mais Falou Fica com Deus Fui